Boa tarde, Seraquilos, sou Alcâmbio Guilherme Coutinho, venho mostrar a sua viatura enquanto o colega está por causa de visão, para verificar o que é necessário substituir e o que está a bom. Em relação aos pneus, os pneus de trás estão em bom estado. Parte da suspensão, em qualquer curva, lado esquerdo. Fazemos para o lado direito, a suspensão, com qualquer anotação. Em relação aos calços, atrás, conforme falei ao bocado, eles estão a necessitar de substituir. Pode verificar talvez melhor aqui, o calço a gasto. Em relação ao restante, aproveito para lhe mostrar a viatura por baixo. Parte do escape, não tem qualquer anotação. A nível de suspensão, frente, sem qualquer fuga, lado esquerdo. E aproveito para lhe mostrar, à frente, os discos, conforme falei, estão muito gastos, se é necessário substituir. E os calços, da frente, como pode verificar, está muito gasto, tem que substituir calços e discos à frente. Vou efetuar o orçamento e enviar-te por e-mail juntamente com o vídeo. Obrigada, boa tarde.